O que eu também acho interessante que me atraiu para esse tema é porque há uma tendência forte na historiografia a separar radicalmente Machado de Assis de um lado e o modernismo de outro, inclusive apontando sempre uma certa dificuldade de assimilação da obra machadiana pelos modernistas. Por quê? Porque o Machado era crítico, o Machado não era nacionalista, o Machado era negação do romantismo, o Machado, por outro lado, também era muito lusitano, muito castiço. No limite, digamos, o Machado tenderia para o parnasianismo, que é tudo aquilo que o modernismo quis combater. Então há essa ideia que eu acho muito rápida, muito esquemática da historiografia, de opor radicalmente o legado machadiano e o que seria um movimento modernista. E, no entanto, sempre me chamou a atenção, aqui eu já falei acho que duas ou três vezes, em Memórias Sentimentais de João Miramar. E me parece tão evidente o diálogo que o Oswald estabelece com a obra machadiana, não só no título Memórias Póssimas de Brascuba, Memórias Sentimentais de João Miramar, mas, obviamente, na estrutura fragmentária que os livros têm, capítulos muito curtos, uma mescla de procedimentos, de formas, que a gente reconhece nos dois livros. Tem hora que você põe uma carta, tem hora que você põe um poema, tem hora que você faz um capítulo mais convencional, dali a pouco você explode essa convenção. Quer dizer, tem uma instabilidade formal nas Memórias Sentimentais de João Miramar, que se não deve a Machado de Assis, eu acho que seria difícil de imaginar com que isso se relaciona. Ou se você pega um livro como Amar, Verbo Intransitivo, do Mário, aquele narrador intruso, que chama a atenção para si mesmo, que interpela o leitor, que usa estratégias anti-ilusionistas para poder contar uma história, aí, no caso, é uma influência assumida, nos dois casos. Oswaldo e Mário deixaram registrada essa vinculação dessas obras especificamente que eu estou tratando com o legado machadiano. Ou se você pensa no final de Macunaíma, aquela esterilidade, aquela solidão, isso também faz pensar um pouco no universo machadiano, onde tudo tende para o nada, a volúpia do nada, diz o Machado. E a gente percebe que o modernismo, por mais aí, tem uma questão muito importante. Porque a gente vê, hoje, bastante o modernismo como um movimento utópico, idealista, ingênuo. E, no entanto, quando a gente reconhece essa dimensão negativa, por exemplo, a obsessão pelo fracasso, não é? Isso é um tema modernista. Você pega os contos de Antônio de Alcântara Machado, não tem ninguém que se dá bem naqueles contos, não é? São vidas ali completamente frustradas e interrompidas, ceifadas, não é? Pega o Gaetanin, uma criança de quantos anos, não é? Passa o bonde, enfim, atropela, não é? Quer dizer, assim, não é um mundo, assim, de felicidade, não é? Você pega os contos de belas artes do Mário de Andrade, ali é só tragédia, não é? Quer dizer, não tem, assim, uma, algo assim tão positivo e tão alviçareiro e tão promissor no modernismo brasileiro. O que é uma contradição, para mim, da maior riqueza, não é? Porque o movimento, era um movimento cultural propositivo e construtivo, não dá para dizer que não era, não é? E, portanto, está correto ler em Oswald e Mário essa dimensão até utópica, não é? No entanto, as obras, contrariamente, muitas vezes, aos manifestos, não é? Aos textos programáticos, a obra mostra uma espécie, assim, de beco sem saída, não é? Estou pensando também na obra Drummondiana, onde não há também espaço para nenhuma positividade, não é? O que há é uma ironia também muito machadiana, não é? Isso é curioso no Drummond. Tem um texto que ele publica com 22 anos na revista de Belo Horizonte, em que ele fala mal do Machado de Assis, de uma maneira um tanto pesada. Então, as pessoas pegam aquele texto e dizem assim, olha, Drummond não compreendeu Machado. Vejam, é o Drummond de 22 anos, que acabou de se converter ao modernismo e que está, portanto, muito interessado em detonar o parnasianismo, não é? Aí eu penso assim, meu Deus, os dadaístas fizeram muito pior, os futuristas fizeram muito pior. No entanto, Drummond é que não compreendeu Machado de Assis, sendo que aquilo era um momento programático, agudo, contundente e que, na verdade, para mim, era muito mais o Drummond tentando negar a si mesmo, não é? Ele também sofrendo a moléstia de Nabuco, ele também se sentindo pouco enraizado no Brasil, quer dizer, o Drummond tentando se reinventar critica o Machado de Assis. Criticou? Criticou. Pesadamente, sim. Em dois, três textos isso fica muito evidente. No entanto, quais são os poemas que ele escreve ainda na década de 20? Também já fui brasileiro, explicação, Europa, França e Bahia, fuga, e está lá a voz machadiana ecoando, uma leitura crítica do romantismo, uma leitura crítica do nacionalismo, naquilo que ele tinha, obviamente, de ingênuo e de idealista. Então, para mim, esse tema é um tema importantíssimo. Primeiro, de ver a presença machadiana, digamos, instilada nas obras modernistas como influência decisiva. Segundo, relativizar os textos programáticos, que são hiperbólicos, como qualquer texto problemático, programático, eu chamei de problemático, e notar que a relação é muito mais complexa. Por exemplo, o famoso ensaio que o Mário de Andrade escreve em 1939, criticando o Machado, dizendo que a obra do Machado, ele consegue admirar, mas não amar, quer dizer, ele consegue admirar a obra, mas não amar o homem Machado. Todo mundo pega esses textos do Mário de Andrade e dizem assim, o modernismo não soube o que fazer com o Machado de Assis. Não acredito nisso. O que eu acho, obviamente, é que há uma necessidade, obviamente, de se opor à cristalização, vamos dizer, de uma literatura parnasiana, de uma literatura estagnada, em que não havia pesquisa de linguagem no sentido de buscar uma especificidade brasileira. O Mário diz isso. O Machado não fez esse tipo de pesquisa. Se você pega Alencar, Gonçalves Dias, mesmo Álvares de Azevedo, isso é o Mário que diz, eles estavam estragando a língua lusitana, estavam asselvajando aquela língua e, portanto, tinha uma vitalidade neles, que para o modernismo foi muito interessante como matriz de reflexão. Ao passo que o Machado pareceu, de fato, muito castiço e muito comportado, embora a gente perceba em vários momentos o Mário de Andrade também dizendo, olha, não é também a língua lusitana o que aparece em Machado de Assis. E outra, talvez nós mesmos modernistas ainda não estejamos tão independentes ou libertos dessa chamada língua lusitana. Então, é uma discussão que eu acho da maior importância redimensionar ou rediscutir a relação dos modernistas com o Machado. É uma coisa ampla para falar e eu só terminaria dizendo, voltando ao cinema, que justamente é a geração do cinema marginal e do cinema novo, percebeu essa relação forte entre essas duas vertentes da literatura brasileira. Por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, no pós AI-5, ele faz uma adaptação do Alienista, que é o filme Asilo Muito Louco, justamente vendo em Machado, digamos, uma fonte para uma arte alegórica, política possível naquele momento histórico. E, ao mesmo tempo, na mesma locação de Paraty, ele faz um outro filme chamado Como Era Gostoso, Meu Francês, que é uma retomada da antropofagia ritual oswaldiana, que para ele também era uma matriz de reflexão. Quer dizer, um cineasta importante, pioneiro do cinema novo, no pós-68, estabelece uma articulação talvez imprevista entre Machado e o modernismo. E, no começo dos 80, Júlio Bressani, que é o nome central do cinema marginal, faz o mesmo movimento. Ele faz um filme chamado Tabu, em 82, em que Oswald de Andrade aparece como personagem e, na sequência, faz uma adaptação de Brascubas. E há, justamente, um depoimento do Júlio Bressani em que ele considera Machado e os modernistas como fontes do cinema marginal. Obviamente que, entre outras tantas fontes que foram, naquele momento, incorporadas da alta cultura, da baixa cultura, a Nouvelle Vague, a Chanchada. Então, a pesquisa com o cinema também me levou a essa questão, de perceber que, para a geração do final dos anos 60, 70, tanto Machado quanto os modernistas poderiam ser convocados para um momento de reflexão política, numa fase aguda da história brasileira, sem que houvesse essa oposição radical que se estabeleceu historiograficamente entre o modernismo e Machado.